Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores Junta Deus Pai e livrai-no do mal e das dores Que todo homem caminhe, tocado pela fé Crendo na graça divina, esteja como estiver Abençoai nossas casas, as águas, as matas de um pão nosso A luz de toda manhã, o amor sobre o ódio Iluminai a cabeça dos homens que pedimos agora E que o bem aconteça, Nossa Senhora Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva!